Bom, me ajudou demais, eu já conheci um pouquinho da sua didática, dos vídeos do YouTube, vejo muito lá, de vez em quando tem alguma dúvida lá, consigo tirar lá com as suas aulas, então já cheguei sabendo o que esperar já do seu nível aí, né, no nível da sua aula, e também esclareceu demais vários pontos que eu tinha dúvida, da J1B Tax ali, e muitas outras coisas que eu não fazia nem ideia também, né, que precisava fazer, por ser muito robusto, assim, muito completo mesmo, fiquei muito satisfeito, muito bom.